Olá, iniciando mais um programa 5 Sentidos, hoje no nosso quadro de gastronomia, você vai aprender a fazer um prato um tanto quanto inusitado. Que tal você aprender a fazer um tempurá de carnes exóticas? É por isso que eu fui até o Tsukugi e o chefe Leco Mendes preparou direitinho o tempurá e desmistificou tudo que se faz nesse prato. E também depois iremos até a Espaço Original, na Terceira Avenida, mostrar para vocês todos os lançamentos que esta loja acabou de receber. Vem comigo, pois o programa está apenas começando. E no nosso quadro de gastronomia, hoje temos a presença ilustre do meu amigo e o meu chefe preferido, Leco Mendes, com a nossa proposta nova. Que privilégio, hein? E totalmente inovadora aqui no lugar que eu vou ler. Tudo bom, Leco? Tudo bem, Sinara. A gente tem uma proposta nova aqui no Tsukugi, né? A gente está oferecendo ao nosso público o menu degustação. E dentro desse menu degustação, a gente cria submenus. O da semana é um menu de tempurá de exóticos. Algumas matérias-primas diferentes aí que a gente não encontra normalmente nos restaurantes, tá? A grande novidade é o Sirimoli. O Sirimoli. Em São Paulo está todo mundo utilizando. Alex Atala, a companhia. É, Beni Nova. O que ele bota a mão parece que vira ouro, né? Vira ouro. Aquele clubinho dos 10 superchefes de São Paulo todos estão usando. É uma matéria-prima do Estado. São dois empresários de Blumenau que fizeram uma estação de um criatório em Laguna. Então, isso tem, além de tudo, de nos fornecer uma matéria-prima boa, exclusiva, tem um lado social bastante interessante. O siri que eles estão utilizando é o siri azul, tá? Ele é bastante comum aqui na nossa região. Só que com esse tamanho, Sinara, ele não tinha valor comercial. Então, o que estava acontecendo? Isso aqui, inevitavelmente, vem na rede do pescador. Vai embora. O pescador estava jogando ele no mar, morto. Por não ter valor comercial. No Nordeste, já era relativamente comum. O siri, durante o período de crescimento, ele troca a casca, o que já foi calcificado. Ele precisa crescer. Isso já é um quadro gastronômico cultural. Mas o bom da gastronomia é isso, né? Agrega conhecimento, né? Porque muitas pessoas nem imaginavam que o siri tem outras cores de casca. Que ele troca casca. Várias raças, inclusive. E principalmente que ele tem todo esse poder que você está falando. Exatamente. Então, ele é capturado no mar, fomenta a pesca local. Os pescadores descobriram que esse bichinho agora tem valor comercial. Ele vai para um tanque, uma estação de tratamento, onde o pH, a temperatura da água, representa condições ideais para ele fazer a troca da casca. Nesse momento da troca, ele é submetido a 10 dias sem alimentação. Isso é para fazer uma depuração do trato intestinal dele. E aí, ele vai para ser abatido. É uma morte tranquila, na aguinha gelada, uma descarga elétrica depois. Não tem sofrimento, né? Agora falando para os nossos amigos protetores dos animais aí, tá? É super tranquilo. Então, o que é curioso? Você vai degustar o siri inteiro, Sinara. Olha, ele é todo mole. Olha a garra. Ah, eu estou visualizando. O corpo todo mole. Porque geralmente é garra, chega a dar medo, né? Super duro, é difícil de comer. Ninguém gosta de comer siri porque tem que quebrar, sujar os dedos. Aquela história toda. É uma função para comer o siri, digamos que, na verdade, é um ritual. Exatamente. Umas quatro horas da mesa, né? O que a gente faz? E ele está prontinho. Esse aqui foi descongelado agora, né? A gente tira o aparelho reprodutor dele, tudo com tesoura, porque ele é bem sensível. Ele quebra mesmo, tá? Eu vou tirar o trato intestinal, os olhos e a boca. Faz um triângulozinho aqui. E o aparelho respiratório. Ele levanta. Olha como isso é mole. Nossa, gente. É? Porque a casquinha praticamente não existe, né? A parte que estava calcificada, o que tinha cálcio, ele tira. É que nem a cobra. Deu em dois, dez dias. Exatamente, tá? Naquele momento, tira. Ele tira essa casca. Então, o que foi o teu estudo para fazer esse tempurá de frente? Então, nós fizemos aqui a massinha do tempurá. O Leco já preparou, já está prontinho? Por quê? Alguns programas atrás, você já explicou direitinho como se faz a massinha do tempurá. Isso. Não tem toda aquela história que muita gente morre de medo. Meu Deus. Então, quem perdeu, só entrar no YouTube, olha a fotinha do Leco e confere direitinho a massa. A gente, eu recebi muitos e-mails depois daquele programa. Ah, a massa não deu certo, eu tenho que botar a cerveja, tem que colocar água com gás. Gente, não. O segredo da massa de tempurá é o seguinte, é água, farinha. Eu não vou nem passar uma proporção pré-estabelecida, por exemplo, 100 gramas. Você mexe com o hachi? É, com o hachi ou ponta de dedo, tá? Eu não vou estabelecer uma medida, 200 gramas de farinha para 150 ml. É olho. O que é o essencial aqui? A farinha tem glúten. O glúten é uma partícula que não se rompe. Quanto mais você atritar, maior... Mais o resto que ela vai ficar. E aí, o que a gente não quer é um tempurá. Não, a gente quer o tempurá. A gente quer uma massinha crocante. Gente, então a textura da massa é esta aqui, ó. É quase um mingau. Quem faz panqueca em casa sabe do que eu estou falando, tá? Outro segredo. E o gelo é o pulo do gato. O gelo, tá, pessoal? Muito mais importante do que água com gás, que cerveja, é manter esta massa em baixíssima temperatura. Aqui no restaurante, Sinara, a gente faz a massa sempre na hora. A cada pedido de tempurá eu faço na hora. Porque é muito rápida também, né? Muito rápido. Não te convertei. Prático. É a fritura mais prática que eu conheço. A nossa farinha de trigo fica guardada na geladeira. Ela já está gelada, preparada. O glúten já está adormecido. A crocância se deve depois ao chá que térmico e dá com a... Você vai ver, a gente vai fazer essa fritura em duas etapas também, pessoal. Eu não vou mergulhar a proteína na gordura e deixar ali até dourar. Uma é só para aglutinar. Tira, espera ele esfriar. E aí a gente dá a segunda fritura... Isso tudo a gente já tem. No nosso... Exatamente. Outro programa. A gente fez do que mesmo foi de aspargo. Foi de aspargo, né? Você explicou direitinho tudo isso. Só que agora você está mostrando para a gente esse novo conceito. Os tempurais exóticos. Exatamente. E agora, né? Segunda matéria-prima do dia aqui. O pessoal tem muito preconceito também com isso aqui. É a rã. Esta rã também é de criatório. Passa pelo mesmo processo de depuração. Alguns dias se alimentando só com líquidos para limpar o trato intestinal todo. É mais de forma. É, mas é muito... Muito mais limpo do que várias bichinhas por aqui, não é? Muito mais. A rã... Ela tem um aspecto meio repugnante. Mas não pensa nisso. É... Eu acho muito charmosa, para falar a verdade, sabe? É uma matéria-prima nobre. Parece uma lebre. A textura da carne lembra frango. E o sabor vai te remeter a peixe branco. Bem suave, tá? A parte nobre da rã são as coxas, sempre, né? Então a gente faz um corte aqui na base. Separa as duas. Lembrando, Léo, que... E vamos fazer tempurar disso aqui. Desses pedaços. Exatamente. Que essa mesma massinha que a gente vai fazer o tempurar, pode fazer onion rings. Onion rings. E as asinhas crocantes, exatamente. São os team fingers. Exatamente. É a mesma massa. Tudo crocante. Tudo crocante, tá? São dois tipos de empanamento. Na hora de fazer a fritura, eu vou mostrar exatamente como é. Eu acho, sinceramente, a fritura de empanamento, fritura por imersão, a mais fácil que existe. Não tem como errar, pessoal. É muito fácil, tá? Farinha, água, gelo. Mexer com a ponta dos dedos. Sal, um pouquinho de sal. É importante não atritar. Eu não posso pegar um fuê, um batedor, um garfo e bater. Pra soltar glúten. É realmente, ó... Só incorporar. Se sobrar alguns grumos de farinha... Só tem as mãos. Ou até mesmo nem perca seu tempo fazendo isso. Pode deixar. Não vai ter diferença alguma. O óleo vai repelir isso, tá? E também vamos fazer aqui um tempurar de camarão. Também é uma matéria-prima aqui da nossa região. Camarão rosa, grande. Lembrando, né, que essas carnes exóticas que você tá apresentando aqui, é com exclusividade que você quis. O siri mole, sim. A rã também, deste criatório aí. Uma rã deste tamanho, você não vai encontrar. Como tá sendo a criação das pessoas pra conhecer e experimentar o diferente? Porque todo mundo é muito curioso. É, existe uma certa resistência, né, Sinara? Mas depois que provam, a resistência acaba. Aí muda de ideia na hora. Pessoal, o camarão, quando a gente coloca o camarão na fritura, no calor, ele geralmente dobra, né? O que que você tem que fazer? Primeiro é viscerar. Faz um cortezinho nas costas. É, vamos tirar o intestino dele. Tá aqui, ó. Sai inteirinho. Tá? Depois você vira ele na tábua, com onde estaria as patinhas pra cima. Com uma faquinha pequena, você vai cortar o tendão, ó. Ele tem um tendão aqui embaixo. Ah! É rápido. Aí você vai... Isso. E dá uma abridinha nele, assim. Você escuta o barulho. Ele faz... Ele estala. Ah! Esse camarão aqui, quando... Eu tô vendo. Tá. Você viu? Quando submetido ao calor, ele não vai dobrar. Tá? Ele... Não vai ter isso. Claro. Vai dar... Que é o que você quer pro tempurá. Ele vai... Ele vai cozinhar por inteiro, de maneira uniforme e vai permitir uma boa apresentação. Tempero do tempurá. Pouquinho de sal. Pouquinho de sal, porque o molho que acompanha isso tem a base de shoyu. E o shoyu, geralmente... Já dá. Né? Uma pimentazinha do reino. Moída na hora. Na hora. Pritura, exatamente. E é só isso, tá, pessoal? Fritura por imersão. Geralmente, a 180 graus. Tá? 180 graus, pra este peixe, a preparação é o ideal. Ah, mas eu não tenho uma fritadeira profissional em casa. 180 graus é um pouco abaixo do ponto de fumaça. Deixa em fogo alto. Quando vai começar a dar fumaça na gordura, você coloca em lume médio abaixo. Isso, cara. Dois minutinhos pra ela estabilizar. Quando você colocar a proteína pra fritar, aí você sobe fogo alto de novo.